Alô, meus amores, um grande abraço, mais um vez já estamos de volta e com notícia muito boa, notícia maravilhosa. Ciro Brasil, calendário agora é oficial, novo cartão, inclusive falar para você sobre essa possibilidade de ter um pagamento retroativo para o mês de dezembro. Acompanhe a gente, tá? Tudo isso para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está? A família está bem? Já deseja um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você. Hoje é feriado nacional, dia de finados, muitas famílias visitando os seus entes queridos com muita saudade, outros em casa, descansando, fazendo homenagem na sua própria casa e segue esse dia. Amanhã será um dia importante. Na verdade, essa semana será muito importante pelo futuro da PEC e dos pré-catórios para pagar aí finalmente os R$ 400. Bora trabalhar, gente? Eu mostrei no vídeo anterior sobre essa nota, essa nota aqui do governo Bolsonaro, do governo federal, sobre a nota do auxílio, da nota sobre a divulgação do Ministério da Cidadania que se refere ao Cido Brasil começa a ser pago no dia 17 de novembro, que já é oficial, né? O novo programa social permanente do governo federal terá reajuste em novembro e chegará ao valor mínimo de R$ 400 em dezembro após a aprovação da PEC, dos pré-catórios. As famílias que já são beneficiárias receberão automaticamente sem necessidade de recadastramento. Isso aqui se refere ao pessoal do Bolsa Família, né? Que agora faz parte desse programa chamado Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, tá? Para trabalhar? Eu já mostrei para você também do cartão. O cartão é esse aqui. O cartão que foi vazado. É o cartão que vai ser usado para os pagamentos. Isso deve acontecer talvez em janeiro ou fevereiro, essa troca de cartões. O cartão amarelo do Bolsa Família ainda tem validade, mas durante um período, talvez a novembro e dezembro. E aí fica essa questão de troca de cartões. A logística do governo deve anunciar em breve, mas o cartão amarelo do Bolsa Família deve valer. E esse será o novo cartão, onde vai estar escrito Pátria Amada Brasil. Esse aí, esse cartão verde, onde tem escrito Auxílio Brasil, tá? Muito bem. Bora aos detalhes, vamos às informações. É o seguinte, o valor médio do novo programa social será corrigido em 17,84% já nesse mês de novembro. Em dezembro, após a aprovação da PEC e dos precatórios, o governo federal vai pagar um complemento que garantirá a cada família até dezembro do próximo ano. O recebimento de pelo menos R$ 400,00 mensais. Quem já está na folha de pagamento em novembro do Auxílio Brasil receberá o novo valor de forma retroativa. Ou seja, aquele complemento, aquela diferença que eu já venho falando aqui. Quem receber, por exemplo, o que faltar, o que faltar você vai receber justamente no próximo mês. Alex, aquela possibilidade de ser ainda liberado esses R$ 400,00 do Auxílio Brasil nesse mês de novembro, de pagar os R$ 400,00 nesse mês de novembro, foi descartada? Não foi descartada. Só que é o seguinte, o Ministério da Cidadania, através do seu ministro João Roma Neto, ele trabalha da seguinte maneira. O que é que está certo nesse momento? O que é que está certo? Dependendo, independente do resultado da PEC sendo aprovado ou não. O que é que está certo? Bem, o que está certo é isso. O governo começa a pagar dia 17 o valor que você recebia antes do auxílio emergencial. Então, tem muita gente que recebia só R$ 41,00. E aí, com 17,8% de aumento, não chega nem a 18%, vai receber em torno de R$ 48,00, R$ 49,00. Então, essa diferença que faltar para os R$ 400,00, a tendência é o governo definir esse pagamento que eles estão chamando de complemento, retroativo, que é uma diferença. Ficaria para o próximo mês. Expectativa mês de dezembro. E aí, pagando essa diferença, quando for no mês de janeiro, aí volta ao normal para pagar os R$ 400,00, fevereiro R$ 400,00, março R$ 400,00, até dezembro do próximo ano. Ok? Junto com esses valores, vai vir aí um tal de gás dos brasileiros. Esse gás dos brasileiros está faltando apenas uma coisa. O presidente Bolsonaro assinar. Quando ele assinar, aí vai ter validade. Por 5 anos, vai sair no Diário Oficial da União e todos os beneficiários do BPC, benefícios para a exceção continuada, terão direito. Esses têm garantia. Quem recebe BPC, tem mais 65 anos. Quem é deficiente, recebe BPC, esses terão direito a esse gás dos brasileiros. É a metade do valor nacional. Quanto é que está o gás hoje na sua cidade? O governo usa um valor médio. Então, o valor médio, atualmente, hoje é dia 2 de novembro, o valor médio está em 100 reais. Então, o presidente está assinando, deve sair, a expectativa era para sair agora, nesse mês de novembro. Como já está faltando pouco tempo, de 17 começam os pagamentos, faltam 15 dias, ainda depende do presidente assinar. Enfim, há uma grande expectativa que seja liberada ainda nesse mês de novembro. Mas alguns especialistas, alguns comentaristas, alguns parlamentares dizem que o presidente está assinando, deve começar só em dezembro. Então, pagaria 50 reais a mais no seu valor. Por exemplo, se você tem direito a receber 400, que é o mínimo em dezembro, então passaria a receber 450, mais aquela diferença desse mês de novembro. Se faltar 300, então vai juntar 300 com os 400, 700, mais 50 do Vale Gás, que dá 750. Quando for no mês de janeiro, aí você não tem esse gás dos brasileiros. Então, já diminui 50. A diferença, que é o retroativo, também sai, porque já foi pago em dezembro. Então, volta para os 400 reais em janeiro. E assim vai. Fevereiro sem pagamento, março vem 50 a mais. Aí abril, mais 400. Quando for no outro mês, mais 50, 450. E aí vai ser assim. Um mês sim, um mês não. Eu lembro que há uma dúvida, o governo tem uma dúvida grandiosa, não anunciou isso ainda, porque a gente está esperando o presidente sancionar o Vale Gás, que é o gás dos brasileiros. Quando ele assinar, aí a gente vai saber se todos os beneficiários do Auxílio Brasil, sem exceção, se vão ter direito a esse gás dos brasileiros. Porque há rumores, há especulações de que apenas quem terá direito é o pessoal do BPC e o pessoal do Auxílio Brasil, desde que esteja naquelas duas faixas etárias, que estejam na classificação de pobreza e extrema pobreza. Aí fica a dúvida no ar. E quem recebe um valor melhor, um valor maior, acima da média, não vai ter direito? Aí a gente vai ter que esperar essa decisão, o presidente sancionar, para poder sair no Diário Oficial da União, para poder ter validade. Então essa é a questão, é aguardar, tá? É aguardar, ok? Deixa eu mostrar aqui o calendário de pagamento, porque já é o calendário oficial, o calendário de pagamento oficial é esse aqui, ó. Dia 17 de novembro, os pagamentos seguem aquele mesmo calendário do Bolsa Família. Dia 17 de novembro, para quem tem o final do NIS 1. Final do NIS 2, para quem tem, para receber no dia 18 de novembro. Quem tem o final do NIS 3, vai receber dia 19 de novembro. Quem tem o final do NIS 4, 22 de novembro. Final do NIS 5, 23 de novembro. Final do NIS 6, 24 de novembro. Final do NIS 7, 25 de novembro. Final do NIS 8, recebe dia 26 de novembro. final do NIS 9 recebe dia 29 de novembro e final do NIS 0 recebe dia 30 de novembro e aí encerra os pagamentos desse valor de novembro que é o Auxílio Brasil, tá? Então os pagamentos, portanto, começam agora dia 17 de novembro, ok? Muita gente ainda está na dúvida sobre esse plano A que o Paulo Guedes vem falando, o ministro Paulo Guedes já vem falando que ele tem confiança total de que o Congresso vai conseguir aprovar essa PEC, conseguindo aprovar essa PEC, tendo uns 308 votos, então há uma dúvida sobre esse início desses R$ 400,00, se aí essa tabela agora para novembro ainda vai ter validade ou se vai pagar a diferença somente em dezembro. Existe outra questão também, que eu já venho falando isso, muita gente ainda fica na dúvida, se há uma chance de ser prorrogado o Auxílio Emergencial. Gente, há sim. O presidente Bolsonaro já vem falando várias vezes que há o plano, esse plano é para que haja sim a possibilidade de ser prorrogado o Auxílio Emergencial. Qual é a situação para que o Auxílio Emergencial seja aprovado? Qual é a situação? Bem, a situação é a seguinte, caso o Congresso, a Câmara dos Deputados Federais não aprove essa PEC dos Precatórios, então será encaminhada a chance do presidente sancionar uma medida provisória. Porque há conversações de duas chances, ou medida provisória, ser assinada pelo presidente Bolsonaro, ou renovar o estado de calamidade pública. Só que para renovar o estado de calamidade pública, é uma situação mais delicada, é mais difícil. É mais difícil. Então, o que é necessário? O que é necessário fazer nesse momento? Qual a necessidade? O que é necessário fazer nesse momento? É mais fácil o presidente sancionar uma medida provisória. Fazendo isso, ele vai ter êxito, vai ter sucesso. E aí, prorrogando esse Auxílio, todo mundo que recebeu, são 37 milhões de pessoas que receberam agora em novembro, aliás em outubro, e continuam recebendo em novembro, porque é o pessoal que não usou o Caixa Tem, não usou o valor online, está pagando agora o valor em espécie, está recebendo o valor em espécie, então, quando junta aqueles 10 milhões de pessoas que eram do Bolsa Família, e mais os 27 informais, 27 milhões de informais, que dá em torno de 37 milhões de pessoas, todos esses terão direito ao auxílio emergencial nessa prorrogação de dois meses. Ok? Então, essa é a situação. Alex, isso vai ser anunciado quando, finalmente? Gente, é aguardar. Agora, é acompanhar. Acompanhar a definição do Congresso, se essa PEC dos precatórios conseguirá ser aprovada ou não. E aí, dependendo disso, é que o presidente Bolsonaro, para honrar o seu compromisso, deve prorrogar algo que eu já venho falando há muito tempo. O governo não era para ter parado com o auxílio emergencial. Foi um erro, um erro grande. Se o governo tivesse prorrogado novamente em novembro, dezembro, agora estava debatendo. O auxílio Brasil teria mais um prazo folgado. Tá? Então, essa é a situação. Ó, não esquece de dar um joinha, dar um like, é importante fazer isso. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. E lembro sempre a você o seguinte. Você é a favor de quê? Dos R$400,00 ou você é a favor da prorrogação? Então, comenta aqui. Como? Se você quer os R$400,00, então, hashtag, quero meus R$400,00 agora em novembro. Quero meus R$400,00 agora em novembro. Tá? Se você quer a prorrogação, hashtag, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. E você que está no auxílio Brasil e quer receber, quer ter certeza que vai ter direito aí ao gás, né? O gás dos brasileiros. Então, coloca, hashtag, quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Bom descanso a todos nesse feriadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.